Eu conheço os meus jogadores muito bem, naturalmente, nós conhecemos-nos a todos muito bem, sabemos, e se vocês, se todos estiverem bem atentos, se há coisa que o Benfica e a equipa principal do Benfica têm, é a noção clara daquilo que é a competição que tem pela frente. E, portanto, os meus jogadores sabem perfeitamente aquilo que é a importância que tem um jogo destes, o começar de uma época desportiva, o reconhecer aquilo que foi o trabalho feito por uma equipa do ano passado, por jogadores que hoje já cá não estão, por pessoas que já cá não estão, mas que tiveram imensa importância naquilo que foi o desenrolar da época do ano passado e nas conquistas que tivemos, e não esquecer isso, e, portanto, os meus jogadores sabem muito bem, não preciso de fazer nada de especial, porque eles sabem muito bem aquilo que temos a fazer para um jogo destes e a preparação que tem que ser feita. Reparem, estamos a falar destas questões, há um ano atrás, calhar, estávamos a falar das mesmas questões, há dois anos atrás também estávamos a falar das mesmas questões e a verdade é que chegamos, com o desenrolado da época, com aquilo que se foi passando ao longo destas fundamentalmente duas épocas, chegamos à conclusão que nós demos resposta àquilo que eram os desafios que tivemos pela frente e, portanto, não pensar nisto ou não refletir sobre isto em relação à equipa do Benfica é o maior erro e, ao mesmo tempo, a maior motivação que nos dão, porque, na realidade, estamos a falar de jogadores que são campeões nacionais, os jogadores que são bicampeões e tri e tetracampeões nacionais, alguns deles, com uma experiência muito grande em tudo aquilo que é uma competição desta natureza. Portanto, os resultados da pré-época valem o que valem, evidentemente, são importantes, mas são importantes que é B, da mesma forma que, quando tivermos os sucessos que vamos ter pela frente, também não é por isso que vamos chegar ali e fazer daquilo uma... já está tudo resolvido, como quando tivemos um resultado menos positivo, não há drama por isso e devemos resolver as situações.